Boa tarde, crianças! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde, turma! Boa tarde! Quem está feliz com Jesus, dá um amém bem forte! Amém! E você aí em casa, está feliz com Jesus? Porque nós aqui da Turminha do Juba, estamos sempre felizes com o nosso Jesus. Ele tem cuidado de nós. Ele nos tem abençoado de forma tremenda. Ele tem nos guardado, nos protegido, derramado muitas coisas boas nas nossas vidas. Não é verdade, turma? É verdade! Verdade! E a gente vai agora ouvir uma palavra poderosa que Fred vai ler para a gente. E depois, em seguida, a gente vai orar com a nossa amiga Tina. E você aí de casa também vai orar conosco. Certo? Vamos lá, Fred? Amém! Está onde esse versículo que você vai ler, Fred? Esse versículo está lá em Salmos, parente do Salmão, né? Não, Salmo é um livro. Está lá em Salmos, no capítulo 25 e o versículo 1. 25? 125. Ah! Salmo 125, versículo 1. Vai lá, Fred. Eu só sei contar até 30, só por enquanto. Ah, é? Por mais você vai chegar lá. Vai lá. Diz assim, ó. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus! Amém? Glória a Deus! Amém! Agora vamos entender um pouquinho o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Os que confiam no Senhor são como um monte de cião. Então, o que é um monte? Um bocado. Um bocado? Ah, sim! Mas não é esse monte, não. Eu sei! É o prato de juba. Não, não é esse monte, não. O monte é, ó, uma montanha. O prato de juba. Bem forte, bem forte, bem forte. E está dizendo aí, ó, que os que confiam no Senhor são como um monte de cião que não se abala, ó. Que não se abala, mas permanece para sempre. Então, assim, quando nós confiamos em Deus, quando nós temos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos pessoas firmes. Fortes. Fortes, tímida. Muito bem. Mas não é forte como juba, não. Não, não é forte assim, não, ó. Forte, é forte como eu. É forte espiritualmente, ó. A gente consegue vencer tudo de ruim que às vezes chega até a gente. E é forte para tirar o medo. O medo, isso. Agora, opa, é, ó. É o que, é, ó? É forte você? Muito forte. Ah, mas eu estou vendo, muito forte. Os músculos estão tudo por dentro do osso, ó. Está vendo, estou vendo. Para não ter medo, porque... Espiritualmente. Ó, Tícia, tem muitas criancinhas que têm medo. Eu tinha muito medo de morto. Era? E aí eu tinha medo quando morria uma pessoa lá na minha cidade. E tem muitas crianças que morrem de medo do escuro. Mas quando imagina que nós somos, ó, a palavra que o Fred falou, que não se abalam, mas permanece. Aí o medo, a gente dorme no escuro. Isso, verdade. Aí a gente faz muitas coisas sem precisar ter medo. Isso. E faz coisas porque papai do céu dá força para a gente. Isso, com certeza. E a gente não tem que temer. Porque o nosso Deus, ele é o mega, o hiper, o super, o super, o super, o super, o super dos super heróis. Ele é o maior poderoso nenhum. Se juntar todos os... O que é isso? Como é isso? Poderoso. Poderoso. Se juntar todos os super heróis, ó, não dá, ó, fica lá embaixo para o nosso Deus. A Liga da Justiça? Uh, pode vir a Liga da Justiça, a Liga do que for. O nosso Deus é mais forte. E os ligadores também? Todos, todos juntos. Ah, então eu quero seguir esse Deus. Pois é. Mas eu ainda tenho muito medo de uma coisa. De que, Juba? De comer a tua comida? Não. Pior. De que? É, é bem, é muito medo, eu chego, fico com pavor. O que foi? É o que, Juba? É tinha furacão. Que minha mãe disse que vai chamar a personal Gisele para mandar eu dar 30 voltas no campinho. Dá 30 voltas aí! E aí, tu tá com medo disso? De Gisele? Uh, que nada, Juba! Ela vai mandar eu fazer um bocado de exercício. Você vai se preparando e você vai correr aos 30, 40, 50 e vai atirar de leite. A personal Gisele é... É top. É top. E quando ela manda correr, a gente tem que aguentar. Isso, pois é. Agora a gente vai orar, né, Tina? Vamos orar? Notícia. Tu quer orar, é? Ah, olha aí, ó. Eu posso falar uma coisa? Pode, Fred. Posso? Pode. Já falou, posso. Fred é o pregador. É uma coisa só. Pode falar, Fred. É uma coisa só. Ele já falou, posso. Não, não, Juba. Ele vai falar. Fala, Fred. Tina falou aí de escuridão. Sim. E esses tempos atrás, você sabe que eu estava reflexionando sobre a escuridão. Sim. E aí? E aí, quando ela falou, eu reflexionei aqui. Foi? Foi. E aí? E vocês sabiam que não existe escuridão? Não existe? Não existe escuridão. O que é isso, El? Eu tô reflexionando. Ah, sim. Fala, Fred. Não, não, não. Reflexiona com a cuca. Sim, Fred. Como é? Então, a escuridão não existe. Por quê? Por quê? Porque a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. Sim, sim. Então, quando você tem medo do escuro, você liga a luz. E acaba. Cadê a escuridão? Acaba. Então, quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente clama quem? Jesus. Que é a luz. E o mal acaba. Que é a luz. Isso mesmo, Tina. Isso mesmo, Fred. Então, não existe escuridão. Não existe. Tem uma música que fala assim, né? Então... Tu lembra, El? Então, não existe fome. Que cantava, El? Na escuridão. Tu lembra a música? El não lembra. Depois ele vai lembrar. Ó, Juba já tá treinando. É a tia Gisele que mandou tu fazer como? Ó a velocidade. Tá treinando? Ó a velocidade aqui, ó. Tô vendo, ó. Vai lá, vai lá. Reflexionando aí. Ele vai correndo e eu vou reflexionando. Eu vou passar aquela árvore ali, ó. A árvore passando, ó. Pô, que legal. Agora, ó, tá na hora, Juba, de dar uma pausa que vai orar. Ah. Vai lá, vai lá, Tina. Deus tem que abençoar a Juba. Tem. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Fecha os seus olhos em casa. Papai do céu, muito obrigada por estarmos aqui. Junto com toda a criançada. Guarda-nos debaixo da tua graça, Senhor. Guarda os nossos amiguinhos, nossos pais. Todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajuda a ser obediente com nossa mamãe, com nosso papai. Nos ajuda, Senhor, a fazer todas as nossas atividades da escola. A cumprir tudo aquilo que é preciso. Nos guarda debaixo da tua santa proteção. Guardando e sustentando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu orei pela obediência, porque eu e Juba tá querendo ficar desobediente. Pois é, mas ele não vai ficar, não. Eu gostei da oração dela. Ele não vai, não. Eu gostei da oração de Tina, que vai fazer todos os meus deveres. De escola. É? De atividade. É? Ele manda eu fazer. É? E tu faz, Tina? Não. Não pode, não. A atividade dele é dele, né? E a Nilza não deixa. Isso, pois é. Então a gente agora vai continuar louvando. Só que agora a gente vai cantar. E você aí em casa vai cantar com a gente. E a gente vai cantar uma música muito animada. Que a nossa turminha tá gostando muito, muito, muito. Que é a oferta da... Viuvinha. Eu vou pegar a moeda. Eu esqueci de trazer minha ofertinha. Vai pegar a moeda pra gente. Pega a minha, pega a minha. Mãe, vai buscar a moeda. Vai lá, Juba. Eu esqueci da moeda também. Trouxe na moeda. Ah, e ele vai dar a gente. Duas. Uh, que legal. É o vai dar. É o vai dar. Bola, Juba. Bola, Juba. Bola, Juba, divide. É o vai dar, Lili. Divide, Juba. Pronto. Tem que dividir. A de ouro vale mais. Toma. Olha. Vamos lá? Eu tenho aqui. Dá pra ti, Saúl. Aqui não, eu tenho aqui duas. É três. Mas aqui é pra mim comprar o lanche. Vai. Ainda chega tá brilhando. Vamos lá? Eu vou deixar uma aqui pra mim comprar meu lanche. Eu vou colocar logo minha oferta. Tá logo que eu vou tocar. É porque ele vai tocar. Aí, ó. Ah. Ele colocou três. Eu posso ficar com uma pra me comprar? Vocês estão muito aglomerados. Eu posso comprar. Vai pra frente, Tina. Pronto. Aí. Eu quero levar pra casa a moeda da igreja. Eu posso levar a roupa pra mim comprar um lanche? Não, 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 não. Vamos lá. E? Tu vai dar tudo não, Juba? Vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai comprar o senhor. É a ofertinha da, ó. A oferta da viúvinha. A viúvinha deu para o senhor. E a gente já até conversou com vocês aqui. E multiplicou. E multiplicou. E a gente precisa ofertar o de melhor que a gente tem. Não é simplesmente dinheiro, mas é a nossa vida. É o nosso tempo. Não é entregar tudo. Se você não tem dinheiro, você entrega um momento de oração. Isso. De louvor. Até a obediência. O papai e a mamãe. Isso. A mudança de comportamento. Isso. Pra não fazer mais nada de errado. Isso. É. Eu vou botar na oferta. É. Uma de cada vez. Eu vou dar na ofertinha. Vamos lá. Eu é muito agoniado. Um, dois, três. Ó. Vai. A viúvinha põe na caixinha. Sua ofertinha. O seu melhor. E quem oferta com alegria. Será tesouro muito maior. Jesus se agrada. Jesus se agrada. Da ofertinha da criançada. Das moedinhas. Tá errado isso. Fazendo assim. Tiring, tintim. Tá errado. A música tá errado. Tiring, tintim. Tá cantando errado. Ai, ai. Tem que cantar todo mundo junto. Canta com força, El. Vai. Força. E rápido. Mais rápido. A viúvinha põe na caixinha. Tua ofertinha. O seu melhor. E quem oferta com alegria. Juntou tesouro muito maior. Jesus se agrada. Jesus se agrada. Jesus se agrada. Da ofertinha da criançada. As moedinhas. As moedinhas fazendo assim. Tiring, tintim. Tiring, tiring, tintim. Tiring, tintim. Tiring, tintim. Tiring, tintim. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Tiring, tintim. Tiring, tintim. Eu quero um coração igual a da viúvinha. Tiring, tintim. Tiring, tintim. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Tiring, tintim. Tiring, tintim. Eu quero um coração igual a da viúvinha. Agora, ó, eu tô achando que tem alguma coisa que não tá legal, não. Eu já ouvi essa música assim, ó. Deixa eu cantar sozinha pra tu ver, viu? É assim. A viúvinha põe na caixinha. Sua moedinha, o seu melhor. E quem oferta com alegria, junta tesouro muito maior. Jesus se agrada, Jesus se agrada. Da ofertinha, da criançada, das moedinhas. Fazendo assim. Tiring, tintim. Tiring, tintim. Tiring, tintim. Tiring, tintim. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Tiring, tintim, tiring, tintim. Eu quero um coração igual a da viúvinha. Tiring, tintim. Tiring, tintim, tiring, tintim. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Tiring, tintim, tiring, tintim. Eu quero um coração igual a da viúvinha. O ensaio. E aí, ficou legal? Muito legal. Não ficou legal, Fred? Eu reflexionei, como o Fred disse. E aí eu lembrei. Então vai cantar de novo. De novo? De novo. Vamos lá. Mas eu não tenho mais moedinha, não. Vamos lá. Mas a gente já deu aqui a moedinha. É, ah, eu não. Vai. Um, dois, três, ó. A viúvinha põe na caixinha. Sua moedinha, o seu melhor. E quem oferta com alegria. Junta o tesouro muito maior. Jesus se agrada, Jesus se agrada. Da ofertinha, da criançada. Nas moedinhas, fazendo assim. Tiring, tintim, tiring, tiring, tiring. Tiring, tintim, tiring, tiring, tiring. Oferta vai caindo dentro da caixinha. Tiring, tintim, tiring, tiring, tiring. Eu quero um coração igual a da viúvinha. Tiring, tintim, tiring, tiring, tiring. Oferta vai caindo dentro da caixinha. Tiring, tintim, tiring, tiring, tiring. Eu quero um coração igual a da viúvinha. Glória a Deus. Amém. Agora a Juba vai devolver a ofertinha. Isso. Vai, Juba. Muito bem, Juba. É pra casa do Senhor. É pra limpeza. Isso, a gente vai pegar aqui a ofertinha, colocar aqui. E a gente vai cantar agora a música do sabão. Lembra? O sabão lava. O sabão limpa. Vamos lá? Um, dois, três. O sabão lava. O sabão limpa. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele não escondo nada, tudo ele pode apagar. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele não escondo nada, tudo ele pode apagar. Tudo ele pode apagar. Tudo ele pode apagar. Amém! Muito legal! A gente tem que cantar de novo. De novo? Porque, ó, ele errou tudo e até me atrapalhou. Quando falou pé, eu falei mão. Quando falou uma coisa, falei outra. Primeiro é o rosto, depois é o pé. Ele tava, ó, lavando a bermuda. A bermuda? E Jesus lava, ó, o coração. E aí, eu me atrapalhei. Então, a gente vai cantar de novo, viu, Juba? Ó, aprende. Vamos de novo, ó. Lava meu rostinho. Reflexiona. Pronto. Lava o rostinho. Lava o pezinho. Se não, eu vou te chamar a quem? Tu tá querendo me assustar. Bora, vamos lá. Um, dois, três. O sabão lava. O sabão limpa. O sabão lava meu rostinho. Lava meu pezinho. Lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha. Eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus. Ele não esconde nada. Tudo ele pode apagar. O sabão lava. O sabão limpa. O sabão lava meu rostinho. Lava meu pezinho. O sabão lava meu rostinho. Lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha. Eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus. Dele não escondo nada Tudo ele pode apagar Tudo ele pode apagar Tudo ele pode apagar Amém! Agora acertou! Gostou, Juba? Gostei! Gostou? Só que tá muito rápido pra mim Eu tenho que lavar o rosto bem direitinho Quando eu vou ver, já tá no pé, na orelha Mas você vai reflexionando E você vai aprendendo Agora ele gosta Da que a gente vai cantar agora Que é assim, ó Por dentro, fora, alto e baixo Sempre sou feliz De novo, Tissa Por dentro, fora, alto e baixo Sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto e baixo Sempre sou feliz Um, dois, três Por dentro, fora, alto e baixo Sempre sou feliz Por dentro, fora, alto e baixo Sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Meu coração limpou Meu coração limpou Sempre sou feliz Sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Aqui Jesus entrou Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, dentro, fora, alto e baixo Por dentro, fora, alto e baixo Sempre sou feliz Sempre sou feliz O que é aracatu? O que é aracatu? É só pé de pimentão Agora, essas outras coisas, não Não é não, né? Só pé de pimentão Mas, mesmo assim, você é feliz, Tina? Eu sou feliz Porque eu tenho perna linda Que Jesus nos fez Isso E você que está em casa Que, muitas vezes, o coleguinha Chama você de feio Que acha que você Seu cabelo é feio Que sua roupa é feia Que você mora numa casa feia Você não tem que deixar isso passar Porque, com Jesus Nós somos mais que vencedores E somos o quê? Somos Ó Forte e feliz E é como o Fred falou Que não se abala Como os montes de cião Então, você que está em casa Se foi em casa, na escola, na rua Você tem que falar Eu tenho Jesus Eu sou linda ou lindo Porque, com Jesus, nós somos mais Que é vencedores Amém Viu, Juba? Amém Não é eu Amém Amém Não é Fred É sim E agora, chegou a hora da nossa história Qual é? Qual é? Hoje, a gente vai, ó Finalizar a história de José Eu estava ansiosa Hoje, a gente termina a história de José E olha, no próximo domingo Tem o quê? Vai ter um quiz Sobre a história de José E no quiz vai ter o quê? Perguntas E o que mais? E vai ter, olha Comidinha A gente vai fazer um piquenique Hum E junto desse piquenique vai ter o quiz As perguntas sobre a história Então, ó Você de casa fica bastante atento Pra você acertar todas as perguntas E eu tinha uma ideia O que que é? Quiz 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 É a mesma coisa Que a gente falava Que é o jogo de brincar O jogo de perguntas Então, assim, como a gente já estudou A gente já ouviu essa história Tão maravilhosa Hoje, a gente vai terminar a história de José No próximo domingo A gente vai estar fazendo esse jogo de perguntas Que é chamado de quiz Eu tive uma ideia, Tissa Que ideia? Sabe o quê? Como vai ser no próximo domingo Sim É isso aí Vai ter uma comida Um piquenique Vai Que Juba vai trazer jujuba Eu? Que tu vai trazer suco de uva Que tu falou Eu trago frutas também E eu vou trazer o bolo da minha mãe E eu vou trazer sonho Uh, que legal Aí eu tava Tô com a ideia De eles prepararem qualquer comida Pra poder comer com a gente Domingo que vem Que legal E eles vão sentar E vão comer conosco E respondendo Joia Beleza Ó Então, ó Chamar os coleguinhas Pra assistir a turma do Juba Semana que vem Três horas da tarde Você já vai ter um compromisso Chamar os coleguinhas Pra participar do quiz Isso Aí vai fazer o lanche E aí Cada um que fizer o lanche Vai me convidar Pra passar na casa dele Pra eu ir lá Não, não Que tu não vai poder ir Pra casa de todo mundo Você precisa Ó Emagrecer Ó Bora Bora pular aí Deixa eu te ensinar Aqui ó Árvore, árvore Vem cá Vem cá Então olha pessoal Eu vou te ensinar Bora, pula Vai lá Isso aí Bora Aí Misericórdia Então assim A gente vai agora se preparar É rapidinho Pra nossa história Certo? Vamos lá? Vamos lá Oi, oi Crianças Estamos aqui, né Pra gente continuar A nossa história E esse aqui Só lembrando a vocês Ó Jacó Jacó Segurou o anjo Jacó Era o pai De José E a gente vai rapidinho Relembrar a vocês O nome Dos filhos de Jacó Vamos lá, Gi Diga aí os seus O meu é O meu é Acer E Naftali E o seu O meu é Simeão Sim Isaacar Sim Isaacar E o Barba Negra Ele gosta Como é o nome dele? Rubem Rubem Barba Negra Tina agora Vai lá, Tina Zé Bulon Sim E Benjamin Olha Olha pra ele Olha pra ele Olha pra ele O Jumbo agora vai ler os dele O meu? Sim É Boi Que boi, menino Não é não? Boi? Ah, não Desculpe É gado Gado Gade Gade? É Ah, eu entendi Que era gado Aí porque era Menino era boi Não, é gado Ah E o outro? Essa Ah, então não é vaca Não, Juba Como é o nome dessa menina, Juba? É Diná Diná Muito bem Juba já tá com fome É Vai lá Vai lá agora, El Vai pra onde, El? Dá uma ajuda, Levi O que é isso, El? Ah, você vai Vai dar uma ajuda, Levi A ajuda, Levi É o Dan Ajuda, Levi Ele fez uma frase, Tissa Ele juntou todos os nomes O primeiro é Dan O segundo é Levi Dan Sim Levi E Judá Judá Muito bem Muito bem Então assim, como a gente já havia prometido a vocês A gente hoje vai encerrar A gente vai finalizar a história de José É uma história muito linda E que a gente Toda vez que a gente ouve essa história A gente vê o cuidado de Deus Né? Na vida de José E dessa mesma forma O Senhor tem cuidado de nós É verdade Não é verdade, Tina? Com certeza Então deixa eu finalizar a história de José Não Agora, criançada A história de José acabou Não, vai ter Não acabou não, Jumba Segura aqui Mas não vai finalizar? Não, eu vou ler aqui Acabou? Posso? É porque aí já vai ter o lanchinho Depois da história Não, não Vai ter no outro domingo O lanche é no outro domingo É no outro domingo É no outro domingo Certo? Tá bom Vamos lá E a história É Essa parte, né? Da história de José Tem como título José tem um segredo E que segredo será esse que José tinha? Vamos reflexionar aí Sim, vai aí reflexionando Isso Eu tenho uma reflexionação pra fazer Qual é? José Quem cochicha o rabo espicha Você tem um segredo E pode ter segredo, Juba? Depende Então Não vai Pode ter segredo, sim Que às vezes Quando eu Eu quero comer um lanchinho Às vezes eu guardo o segredo Pra vocês não quererem Todo o meu lanche Não Só pensando Olha lá, Gigi Se acabando de ir Gigi tá chorando Posso ler, Juba? Pode Pronto Então vamos ver Essa parte da história Ela está Ela se encontra No livro de Gênesis Gênesis No capítulo 45 E dos versículos de 1 a 15 Que diz assim O faraó Elegeu José Governador do Egito Então José agora Cadê José, Juba? Passa aí Com essa roupa vermelha Aí Isso Esse também podia ser José Não, Juba Isso Ô Tina Segura aqui pra mim Por favor Ele tá Ele aí já tá com a roupa Ó De governador Tá sozinho no Egito agora Isso Ó Roupa bonita José Estocou Lembra que na semana passada A gente falou Que o rei O faraó Teve um sonho Lembra? Que teria sete anos De muita fartura E sete anos De muita fome E que aí Ele falou assim Não, é você José Quero você como governador Porque se Deus te ajudou Você interpretar meus sonhos Você vai também conseguir Ver uma forma Do meu povo não passar fome E aí José trabalhou muito Muito, muito E foi guardando Uma quantidade muito grande De grãos De comida Pra quando aos sete anos De fome chegasse O Egito está preparado Ninguém passar fome Eles Que eles tivessem até Pra vender Pra outras Ninguém não Porque só os passarinhos Não iam passar fome Porque se vai guardar só grão Aí só o passarinho vai comer O grão pra fazer comida Viu Juba Isso Isso, o grão É grão como feijão Tu come feijão? Arroz Arroz Tu come arroz? Lentilha Tu come lentilha? Tudo isso Viu? Isso Não sei o que é lentilha Mas eu como Eu quero falar Fala, Dina Quando José interpretou o sonho E ele fez aquilo que estava No coração de Deus Deus honrou ele Dando um cargo Muito alto Verdade Aí ele ficou sendo governador Quando a gente faz a vontade De papai do céu E obedece a nossa mãe Nosso pai Deus nos honra na escola Verdade Nas provas Verdade No futebol Em qualquer coisa Que a gente vai fazer Verdade, Dina Com certeza Porque a gente precisa entender Que José Obedeceu Isso Por isso que ele se deu bem Mesmo sofrendo Ele foi honrado Ele recebeu toda a honra E assim Eu tenho certeza Que naquele momento Em que ele estava ali Tomando posse Para ser o governador Do Egito A segunda pessoa Mais importante Do Egito Ele com certeza Lembrou De tudo Que ele sofreu Que ele foi vendido Que ele foi jogado No poço Que ele foi preso Que pessoas mentiram Contra ele Mas sempre ele Estava com o Senhor Não é verdade? E ele também Não se esqueceu De onde Deus Levou ele Isso Porque ele estava Em um lugar bem alto Ele podia se esquecer Mas não Ele lembrou Que foi Deus Que colocou ele ali E cumpriu A vontade de Deus Isso Uma história bonita Eu lembrei também De um amigo meu Ele é ferreiro É porque a história É muito legal Sim Pode falar Ele é ferreiro Ele trabalha com ferro Sabe? Ele pega aquele Samarico de fogo Assim ó E começa a queimar as coisas O Samarico de fogo Samarico Maçarico Ah é Tu me correge E aí ele trabalha Samarico Esse negócio aí Sim E aí ele trabalha Com esse negócio E aí ele sempre obedeceu A Deus E Deus honrou ele Pois é Então vamos aqui né Então nos países Ao redor do Egito Havia fome também Muitas pessoas Vinham de longe Para pedir a José Por comida Porque sabiam Que lá no Egito Tinha muita comida Mesmo que Ao redor do Egito Estava todo mundo Passando por muita fome Lá José né Junto com todas As pessoas Que ajudavam ele Se prepararam Para esse momento Difícil José foi levado Para o Egito Porque seus próprios Irmãos O havia vendido Como escravo Os irmãos Não sabiam O que tinha acontecido Com José Depois que ele foi levado Para o Egito Entretanto Certo dia Os irmãos de José Vieram ao Egito Para ver se eles Conseguiam comida Para suas famílias Os irmãos Não reconheceram José Quando falaram com ele Mas José Sabia Quem era eles E aí Vocês acham Que o que foi Que José fez Será que José Colocou os irmãos Para fora E aí Ou José Acolheu os irmãos Ele guardou a raiva Né E ficou com raiva Dos irmãos Por ter feito aquilo Com eles Quantas vezes A gente briga Com coleguinha Com irmão em casa E a gente fica zangado Dias Verdade Fica reflexionando Todo o tempo Uma vez Um colega meu Puxou a cadeira E eu caí Na escola E eu bati A minha coluna Na parede Fiquei Muito doente Por quê? Porque ele fez Coisas erradas E você perdoou Ele, Tina? Eu perdoei Mas ele não fez mais? Não Ah, que bom Pois é Então durante toda a sua vida José confiou em Deus Porque ele servia a Deus Então ele decidiu Perdoar os seus irmãos Quando ele viu os seus irmãos Não tentou vingar-se deles Pelo que fizeram com ele no passado Em vez disso Ele ficou feliz em vê-los E deu-lhes muita comida Coisa boa Irmão bom Irmão bom Coração maravilhoso Ótimo Coração O coração que tem Deus Age dessa forma A gente não guarda raiva A gente não tem inveja A gente não fica enraivado Todo o tempo com alguém Mas a gente perdoa Finalmente José contou aos seus irmãos Quem ele era Notícia Oi Eu acho que eu podia pedir A Jacó O pai de José Pra ele me adotar Por que, Juba? Porque José é um irmão bom Ele dá muita comida Ah, tu quer ir morar lá Com ele no Egito Só que essa história aconteceu Há muitos anos atrás É, muito tempo Tu tem como voltar no tempo? Não A comida já pegou Bolou já Aí olha o que ele disse Não tenham medo Eu sei que vocês tentaram me machucar Mas Deus usou isso para o bem Eu posso agora salvar suas famílias E ao nosso pai Pois Deus colocou-me no comando aqui Vão e traga o nosso pai ao Egito Eu tomarei conta de todos vocês Então esse foi o segredo de José Ele perdoou Ele se fez conhecido Aos irmãos Que um dia lá atrás Mas, ó, no passado Machucou ele muito, muito, muito Tinha inveja Quem lembra Da roupa que ele tinha ganhado Lembra? Dos sonhos que ele tinha tido E aí agora eu quero perguntar a vocês O sonho de José Quando lá ele teve o primeiro sonho Que ele viu Que os feixes de trigo Estavam tudo sendo virados para ele Ele estava no centro E os onze sextos Feixes estavam virados para ele Que lá ele sabia Que era como se ele tivesse Uma posição de destaque E todos os irmãos precisando dele Isso se cumpriu Se cumpriu Que foi agora no segredo Isso Quando os onze irmãos foram lá E ele na posição de governador E os onze irmãos precisando da alimentação Ele teve, Tina, um outro sonho Que era uma lua E as onze estrelas Voltada para a lua Que a lua é como se fosse ele E as onze estrelas Os outros irmãos Isso se cumpriu Tudo se realizou Tudo se realizou E Deus usou também essa situação Para ajudar a família de José Isso Porque se ele não estivesse lá No cargo grande Ele não ia poder dar comida para todo mundo Não ia E ali, né? Depois de um tempo Eles foram lá Trouxeram Jacó Já bem velhinho E ali José cuidou de toda a família No Egito Por isso, Tissa Que quando os nossos pais Nossos cuidadores falam assim Não faça isso não Cuidado Aí a gente vai lá e faz coisas erradas Desobedece E muitas vezes É para o nosso bem Muitas vezes Sempre é para o nosso bem Sempre é para o nosso bem Porque quando Deus permitiu tudo isso É para o bem de José e da sua família Com certeza E não pode ficar reclamando Não pode Que José não reclamou não Mas é o reclamo muito É Se ele perde a bola, ele reclama Se ele não faz gol, ele reclama Tu sabe que ele está na bola E que nessa semana passada Ele fez seis gols? Foi? Então tá bem Disse a Fred que ia deixar de jogar Então vai jogar de novo Ele já votou Que ele fez seis gols Já está jogando, né? Ah Então vamos fechar Eu vou te convidar de novo Vamos fechar Vai não, Fred Eu queria falar Se ele continuar jogando bola assim Ele vai ter que ir com o Buiu Jogar bola É? A gente vai mandar um abraço Para o Buiu Foi, foi Que Buiu, nosso amigo Isso, nosso amigo Ele é jogador profissional, né? Ensinou a El Ah Foi ele que ensinou a El Ah, então Ah, então ele vai longe El vai longe Ô, Tina Ô, Tina Não foi isso não Quem ensinou foi eu Ele falou Tu que ensinou a Buiu Foi Ah, foi eu E por que tu não está lá no Espírito Santo? Porque eu quero ficar lá tomando juba E por que ele só quer jogar em time internacional? Ah Real Piriri Barcelama Ah, é por isso que ele não vai Fala juba agora Eu vou falar É assim Eu estava pensando Em Jacó me adotar Para eu ganhar bastante comida Mas eu não quero mais não Porque Como Tina falou Meu pai Quando ele Ele deixa eu só Eu repetir três vezes Ele está pensando No meu bem Três vezes? Três vezes, juba Por isso que tinha Tia Gisele Ele está botando tu para correr É Aí ele diz Não, quatro vezes não, juba Aí agora eu estou sendo obediente Ah, tá certo Tá bom Aí eu vou na casa de vovó Irá Sim Aí ela só deixa eu repetir três vezes também Ah, sim Se tu for lá em casa Eu só deixo tu comer uma vez Oh, Tina Tina Eu não ensinei Tio Buiu jogar não Tio Buiu O Deus que ensinou ele Ah, foi? Foi Deus que ensinou Beleza E tu, Fred? Foi tu que ensinou? Fala a verdade Vamos mandar um beijo para ele Todo mundo Ó, um beijinho para ele Ó, Buiu Um beijinho, ó Deus abençoe, viu? Faz um gol para nós aí Faz aí, ó Para a turma do Jumba Pois é Olá, ó Isso Então, assim A gente chegou ao fim Né? Foi muito linda A história de José Foi a gente Contou a história Cada domingo A gente contou um pedacinho E eu sei que com certeza Ficou no coração de vocês O Tissa Um monte de criança Me chamou Lá na igreja Jesus Lírio dos Vales Sim E perguntou E qual é o dia Que vai terminar A história de José Como vai ser Uma curiosidade Tá vendo? Então, agora já viu O segredo de José E vocês Que estão em casa Podem pegar A palavra Gênesis 40 Fala aí, Tissa Gênesis 37 Aí conta muita coisa Da história Para você ensinar Para outras crianças E abençoar a vida De outras crianças Amém Então a gente vai agora Orar o nosso Pai Nosso Para a gente encerrar Tá certo? Só lembrando a vocês Que domingo Tem o Quiz E o Piquis E o Piquinique E você convida Os seus coleguinhas Eu vou trazer a toalha Nada disso Quem vai comer toalha É Para falar Você disse que ia trazer O Piquinique Eu gosto dele Eu comprei Mas eu não deixo ele repetir Eu só vou deixar ele comer Tu vai trazer Ele vai convidar Ele vai convidar Aí desse jeito Não vai sobrar nada Para mim Não Aí faz o Nique Piqui E aí vem Ranhau e o Ijuba Para comer tudo A gente é Moral Pai Nosso E olha domingo que vem A gente resolve isso Então ninguém Se os coleguinhas Vão chamar outros A gente pode chamar Mas a gente só deixa comer Um negócio em pouco Porque Pode fazer assim Tícia comer E esconder a comida Ainda bem que ninguém Disse o que é que eu vou trazer Então eu não vou trazer nada Não pode não Pode convidar os coleguinhas Mas não pode esconder Quer saber o que eu vou trazer? O que? Tu vai trazer? Não quer saber Jujuba Não Bala Vem com a jujuba Vem com a bala Vem também O vaso Sorvete Não Vem com tudo O que é que não pode faltar No piquenique? A barriga A boca Formiga Todo piquenique tem formiga Onde tem comida Aí não vai sobrar comida Para a gente Eu vou trazer as formiguinhas Que eu vou catar Como que traz formiga Para o Nique Pique E aí a gente vai comer formiga? Todo piquenique Se você ver Todo piquenique tem formiga As formiga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá orar O Pai Nosso Não pode dar risada Orando não Viu Tissa Não acabou Vamos lá Fecha os olhinhos E a gente vai orar Para a gente poder Encerrar esse programa Amém Pai Nosso Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha a nós Ao teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como nos céus O povo nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos Devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Esperamos vocês Domingo que vem Até a próxima Tchau Cheio de coleguinha Tchau Tchau Formiguinha Você quer ir lá Num piquenique Formiguinha Quando nasce Formiguinha Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto